Olá, tudo bem? Meu nome é Mari Torres, eu sou coach e terapeuta holística e estou aqui para convidar você para o programa semanal Despertar em Mim. Será apresentado por mim todas as quartas-feiras, às 10 da manhã e a sua presença é imprescindível. Esse programa é feito por aquelas pessoas que buscam autoconhecimento, autoestima, despertar da consciência e encontro com o teu eu superior. Então, se tem a ver com você, por favor, se inscreve agora no meu canal para você não perder nenhum programa. E para assistir as reprises, caso não consiga me acompanhar às 10 da manhã, você vai ficar aí disponível as reprises do programa. Compartilhe agora para aquelas pessoas que estão buscando autoestima, autoconhecimento. Estou com problemas no relacionamento, separaram e estão sentindo ainda um pouco de apego pelas emoções, pelos sentimentos. E precisa, principalmente, entrar em contato consigo mesma, despertar todas as potências, todas as qualidades. Enfim, vem, vem assistir, vem me acompanhar, vem interagir principalmente, trazer as suas dúvidas, temas que você gostaria que fossem abordados no programa. Vem participar, a sua presença é fundamental. O programa só tem valor se você estiver aí comigo, acompanhando, participando, mandando dúvidas. Te aguardo, quarta-feira, às 10 horas, despertar em mim. Um beijo!